Pingo, tá boa confissão de amor Lenitivo das almas saudosas No silêncio das noites formosas Pingo d'água, eu amei em paz E o meu sonho deixou uma ponte Escondida no meu coração Quem amou como eu Nunca mais esqueceu A tristeza de um ninho desfeito Não sorri pra ninguém E parece que tem Um punhal escondido no peito É a dor de lembrar Repletindo no olhar A neblina que o pranto deixou Pingo d'água que diz Um romance infeliz Orvalhando uma flor que murchou A neblina que o pranto deixou A neblina que o pranto deixou É a dor de lembrar Refletindo no olhar A neblina que o franco deixou Pingo d'água que diz Um romance infeliz Orvalhando uma flor que mordou